Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal com a FTAG, por aqui Leonardo. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de programação com a linguagem C, ok? Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tranquilos? Estão dispostos hoje a aprender? É o seguinte galera, e a gente chegou na nossa parte do curso onde a gente vai começar a fazer os nossos exercícios aí como é de costume, beleza? Então é o seguinte galera, eu vou... Eu criei já os desafios pra gente fazer, ok? Então eu quero que vocês façam esses desafios, ok? Façam e vai deixando aí nos comentários dos vídeos aí a forma que vocês utilizam, ok? Lembrando que nas próximas vídeo-aulas eu vou estar resolvendo, cada vídeo-aula eu vou resolver um desses desafios, ok? Mas eu proponho que vocês façam esse desafio, pra que vocês entendam, consigam captar e entender como que funciona a entrada e saída de dados, os tipos de variáveis, ok? Que esses exercícios são exatamente pra isso, pra vocês que conseguirem praticar isso e ver como que funciona isso pegando o problema da vida real e trazendo pra programação, tranquilo? Lembrando galera que não existe forma certa ou forma errada de se fazer, existem diferentes formas de se chegar ao mesmo resultado quando se fala em programação, tá ok? Então a forma que eu irei resolver nos vídeos futuramente não significa que a minha forma está correta, tá ok? Nem significa que a forma que vocês for resolver o de vocês está correta ou certa, tá ok? O que vocês têm que levar em consideração é a saída, tá ok? Então se o programa pediu, sei lá, some dois valores, tá ok? Então o que você tem que levar em consideração? Se o programa pediu pra somar dois valores e a pessoa digitou dois e dois, então a saída tem que ser quatro, tá ok? Então você tem que levar em consideração que a saída do programa lá, a resposta tem que ser quatro. O jeito, a sintaxe ou o tanto de sintaxe que vocês utilizou, no momento não tem problema nenhum, tá ok? Não precisa ser exatamente igual a minha, tá ok? Desde que o resultado saia o que foi pedido no programa, beleza? Então é isso, sem mais barulhar, tá ok? Eu vou deixar os desafios agora pra vocês, acompanhem aí. E é isso galera, esses foram os desafios para vocês fazer, ok? Lembrando, não se esqueça de, pra quem está acompanhando o nosso curso no YouTube, de se inscrever em nosso canal, de deixar o seu joinha, de compartilhar os nossos vídeos com os seus colegas. E é isso, muito obrigado a todos e é isso, nos vemos nas nossas próximas vídeo-aulas onde a gente vai avançar um pouquinho mais o nosso curso de programação com a linguagem C, beleza? Espero que vocês tenham gostado da forma que eu estou ensinando aí, da didática, tá ok? Pra quem tiver alguma dica, alguma coisa, é só deixar nos comentários que eu terei maior prazer em ler todos, tranquilo? Então é isso, paro por aqui, até a nossa próxima vídeo-aula, se cuidem, bye bye!